Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica subindo em mim, desce e babando no pau Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela qulica subindo em mim, desce e babando no pau Ritmo novo, pesado e bolado Pra aquelas que se amarrar na putaria, putaria Senta no pau, convida, to as amiga Que hoje no baile rola putaria Vai, vai, pra frente, pra frente, tu joga, teca pra trás, joga o cu também Vem, vai, vem, vai, vem jogando pro menininho que hoje ele é considerado pai Joga, 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 joga o cu pra trás Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Vai, ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Hoje eu tô fora do normal Ela quica subindo em mim e desce babando no pau Ela quica subindo em mim e desce babando no pau Ritmo de novo pesado e bolado pra aquelas que se amarram na putaria Putaria, tenta no pau convidar tuas amigas que hoje no baile rola putaria Vai, 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 vai pra frente, pra frente tu joga Até cá pra trás, joga o cu também Vem, vai, vem, vai Vem jogando pro menininho que hoje ele é considerado pai Joga, 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 hoje já Joga o cu pra trás Joga, 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 joga Obrigado.